Olha só o que tem de estoque aqui na Carpeta Express, de carpete, carpete de nylon, bandeirante, tabacou, aliás. Continua a promoção maluca na Carpeta Express para quem compra carpete de nylon. Qual é essa promoção? 10% daquilo que você gastar vai ser revertido a seu favor para que você leve tapete, é isso? Exatamente, exatamente. Então não pode perder não, viu? Tem para todo mundo, tem a pronta entrega, o estoque realmente é enorme. Um milhão de metros quadrados em história. Ninguém, como eu ia dizendo, pode perder essa promoção de jeito nenhum, viu? Tem aí promoção para todo mundo. E eu quero mostrar também, esse Trevopiso, esse caso é diferente, né? Daquela promoção que eu falei. Trevopiso é um carpete, a empresa já está há muitos anos no mercado, é um carpete de maneira. Trevopiso, 5 anos de garantia, temos todas as cores, pronta entrega, 24 horas na sua residência. Quanto custa? Ele está apenas R$ 29,90 em 3 pagamentos colocado. Colocado com manta, rodapé e mão de obra, inclusive exige a Trevopiso, vem escrito atrás, Trevopiso, atrás da régua. Agora, fora isso, você vê o mundo de estoque que tem aqui na Carpeta Express, então vai ter. Não é brincadeira. Vai ter para todo mundo, né, Sartori? Se é segurança, compre na Carpeta Express. Eles estão te esperando aqui todos os dias, então não deixe de dar uma passadinha para conhecer a loja nova, aproveita e já vai ver o estoque também. O endereço aqui é Rua dos Americanos, número 185, é pertinho do Pacaembu, e o telefone qual é? É 0800-555-5454. Carpeta Express. Carpeta Express.